Na bala eu pudei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Salve, salve! Chegando na roda de malandro já, oi! Que isso, mano? Pode ser legal! Como que cê está, meu vivete? Então, tranquilidade, pai, e você? Como que tá, irmão? Tô firmão, tá ligado? É nóis, velho, satisfação, saudade do C, parça! Tô sabendo que vai sair umas músicas suas aí pelo Aldeia Records, hein, mano? Com o Mikezinho, confere! Em breve, em breve, cê é louco, lancei o Naicão, vai vir pesado! Lancei o Nicão! Vai ser foda, vai ser foda, hein, galera? Pode esperar que vai sair música do Sanchin com o Mikezinho, velho, o menor aí, velho! Nossa, tá destruindo as barras, velho! Bora que bora! Sanchin começa! Eu não sei se tá travado ou não Só sei que esse cara aqui é mó enrolação Enrola o fone, tá ligado, mano? Cê é de plástico, né? Astronauta, peixonauta, você é sonáutico! Aham! Yeah, yeah! Ah, 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 ah! Vou matando esse MC! Sabe, mano, que eu tô improvisando! Astronauta, tô subindo alto! Você fica aqui embaixo só me invejando! Nunca vai subir, mano! Sabe? Pode ir pra, mano! Não sou fashionauta, eu sou Nemo nesse mar! Não vai me achar! Uou! Eu sou Nemo, mas tá ligado, meu parceiro, que eu já vou desenvolvendo! Eu tô embaixo, demorou no abrigo, mas você me deixou embaixo até porque eu era seu amigo! Ah, era meu amigo, ainda é, mas pode pá! Sabe como é que eu mato esse MC, mano, eu vou te falar! Era meu amigo, não, você ainda é, então deixa que eu vou te explicar! Só que ainda não manja de preto, eu vou pra SP só para te ensinar! Não vai não, tá ligado, improvisação! Mano, geral sabe que cê não é bom! Você não tem o dom da improvisação! Na música que nós tem, eu te carreguei no som! É, sonha, mano, cê tá pensando que eu não tô no fim! Cê acha que vai me carregar no som? Mano, meu nome não é Mikezinho! É por isso que eu te amasso agora, mano! Eu sou de A, você sabe que se passou! Cê tenta me amassar no som, mas todas as suas linhas de A, que te mandou! Não mandou! De você eu tenho dó! Seu nome não é Mike, se fosse Mike seria melhor! Na sua mente eu tenho nó, tá ligado, improvisação! Você falou que tá em cima, eu tô embaixo, cê tá no meu coração! Se fosse o Mike seria melhor, só que percebeu, não tô na linha! Se você fosse uma criança, um pouquinho mais escura poderia ser caveirinha! Só que não é, então é ruim, mata esse cara aqui na batalha! Tenta fazer rima contra o Jayá, satisfetivamente cê sempre se atrapalha! Se eu fosse o caveirinho... Deu, deu, deu! Ah, pode ir pra... Alex! Os caras aqui, velho, só zoando o outro, velho! Cê é louco, parça! Fala, cara! Tá rolando, hein? Tá no ar, tá no ar! Chama o jurado nacional, bro! Jayá 1x0, certo, mano? Terminou, começa! Sorta nóis de... Fé em Deus, fé em Deus! Esse beat é envolvente, mata esse MC! Percebeu, meu mano, que agora você é Zé! Beat envolvente, na linha cê paga de envolvido! Paga de envolvido, de crime, só que não é! Lógico que não, até porque eu sei fazer improvisação! Sabe por que, meu mano, eu tô tipo o Marco X! Se eu fosse o Caveirinha, você seria o Jovem Dex! Eu seria o Jovem Dex! Mas você percebe que eu já tô na disciplina! Eu não sou o Jovem Dex, mas se eu fosse, eu passava mais uma marcha e te passava por cima! Pode passar por cima! Tá ligado, meu mano, aprendi com o meu pai! Porque sua rima cai, que nem o Wi-Fi! Quem tá no topo, não esquece que nunca cai! Certamente nunca cai! Porque cê sabe, mano, que internet não é beta! Certamente o Jay, a Luke, ele nunca cai! Mas se caso ele caísse, eu subo de asa delta! Caia de asa delta! Tá ligado, sua rima não é completa! Aí, meu mano, eu te tiro dessa tetra! Se eu fosse cair, ia ser gol de bicicleta! Ia ser gol de bicicleta! Só que percebeu que agora você morre só! Mano, só que na verdade cê é pequenininho! Não é gol de bicicleta, seu golzinho é de vilotró! Pode ser, mas eu vou fazer na rima pra te proceder! Sabe por que você fez feio? Seria bicicleta ou voleio? Você toma bloqueio! Eu não tomo bloqueio! Na verdade... Calma! Calma! É disso que eu tô falando! Moleque com garra! E é isso aí, família! Jay, a Luke, próxima fase, certo? É nóis! É nóis! Tamo junto, família! Tá ligado? É nóis, satisfação! É brabo, é nóis! Agradeço o convite aí, Batalha da Aldeia! Tamo junto! Espera aparecer mais, tá ligado? É nóis! Alva, eu tô batendo no seu rádio! É sério, mano! Os bico veio arrumar problema! Um... É nóis! É nóis! É nóis!